Esse ano o TJ apresentou na GIC numa mesa que tinha gente falando sobre o Globo Esporte, sobre ferramentas de busca na internet, sobre as manifestações políticas de 2013, enfim. E a nossa pesquisa foi sobre narrativas interativas no cenário do jornalismo audiovisual contemporâneo. E foi bem legal ouvir sobre todos esses temas e ver como pesquisas de comunicação conseguem ser tão atuais e tão dia a dia. É, tipo, você pega o Globo Esporte e vai estudar, sabe? Por exemplo, teve uma pesquisa que foi sobre o Skype, algo que a gente utiliza todo dia para conversar e que pode ser mensurado, pode ser filosofado, por assim dizer. Num geralzão, assim, da pesquisa, o que a gente pretende é traçar onde estão sendo produzidos os web documentários, por quem e que lugar o web documentário ocupa atualmente no cenário do jornalismo. Ele não é produzido com o intuito de ser factual, ele é produzido com o intuito de ser um documento online que reúne uma vasta gama de informações. É como se fosse, tirando pelo jornalismo inscrito, talvez seja uma espécie de etno-reportagem para a web com imagem, com infográfico. Apesar do termo ter sido usado pela primeira vez em 2002, num festival de documentário francês, nem uma eletiva de rádio e TV esse assunto é. Então, os estudantes acabam tendo acesso realmente por experimentação, por procurar conhecer, no caso do TJ, foi porque é a pesquisa da nossa orientadora. Essa é a segunda GIC da qual eu participo e eu pude perceber que muda bastante coisa de um ano para o outro, de uma banca para outra. Foi a terceira GIC que eu participei e realmente esse ano foi bem diferente. Tinham mais pessoas na sala, até a sala utilizada foi maior e era só comunicação, só alunos de comunicação apresentando seus trabalhos, seus projetos de pesquisa. E realmente foi mais dinâmico, porque teve mais questionamentos, tinham mais pessoas para assistir. Realmente foi um ambiente bem diferente dos anos anteriores, o que é positivo, porque acabam tendo mais feedbacks e mais conclusões a respeito do seu trabalho. Uma coisa é fazer a pesquisa e outra coisa é estar preparado para poder conversar sobre ela, divulgá-la. E no caso de participar da GIC, Intercom, Congresso de Extensão, qualquer um desses, você tem que se preparar para falar sobre o seu assunto. Aquilo não fica só restrito ao que você está fazendo. Chega uma hora que você precisa preparar e organizar tudo para que as pessoas consigam entender por que você está fazendo aquilo e você consiga mostrar o que você esteve fazendo nesse tempo. E é diferente, requer um pouco de prática também. Talvez para alguém que não tenha muita habilidade falando e explicando e não tenha muito esse traquejo, participar de GICs consecutivos, por ser um ambiente que, dentro da faculdade, é como se fosse um treinamento para alguma coisa exterior. Você se prepara, ninguém está ali, sei lá, ninguém quer de você uma pesquisa, sei lá, de doutorado. Todo mundo sabe que você é um graduando e que você está fazendo a sua pesquisa e você está tentando dar seu melhor. Então a GIC é uma oportunidade de você ir praticando.